Tudo pronto, vamos sair Um piquenique, vamos curtir Mas de repente, um barulhão Pop, macaquinha, esse foi um trovão Não se preocupe se está tudo bem Podemos curtir em casa também O que fazer quando está chovendo? Vamos ficar em casa comendo Um piquenique na sala de estar Vai ser legal, vamos todos cantar Um piquenique na sala de estar Aqui está sequinho, não vamos nos molhar Um, dois lanchinhos pra depois Três, quatro maçãs aqui no prato Cinco, seis cenouras pra vocês Sete, oito moranguinhos docinhos Seis, quer maçãs e você Pop, quer cenouras para roer As bananas são pro macaquinho Mas todo mundo quer comer o lanchinho Um piquenique na sala de estar Vai ser legal, vamos todos cantar Um piquenique na sala de estar Aqui está sequinho, não vamos nos molhar Aqui está sequinho, não vamos nos molhar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove e dez Vamos contar outra vez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove e dez Um piquenique na sala de estar Vai ser legal, vamos todos cantar Um piquenique na sala de estar Aqui está sequinho, não vamos nos molhar Vamos conhecer os animais Vamos conhecer os animais Um, dois, três, vamos lá Hoje o dia foi demais, foi muito legal Conhecer os animais O zoológico é especial Elefantes e leões estavam todos lá As foquinhas e ovelhinhas querendo brincar Que animal esse aqui? Rau, rau, rau Que animal esse aqui? Esse é o leão Que animal esse aqui? Dum, dum, dum Que animal esse aqui? É o elefante Hoje o dia foi demais, foi muito legal Conhecer os animais Mas o zoológico é especial Elefantes e leões estavam todos lá As foquinhas e ovelhinhas querendo brincar Que animal esse aqui? Oh, oh, oh Que animal esse aqui? Uma foquinha Que animal esse aqui? Bah, bah, bah Que animal esse aqui? É o ovelhinha Hoje o dia foi demais, foi muito legal Conhecer os animais no zoológico é especial Elefantes e leões estavam todos lá As foquinhas e ovelhinhas querendo brincar Isso é demais, imitar os animais 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 Hoje o dia foi demais, foi muito legal Conhecer os animais no zoológico é especial Elefantes e leões lá pra gente ver As foquinhas e ovelhinhas juntos vamos aprender O sol se pôs algumas horas A lua e as estrelas brilham lá fora Pegue o seu ursinho e vá Pra cama é hora de nanar Macaquinho vai deitando O sono já está chegando Veste os olhos, não vale abrir Contando bananas pra dormir Um, dois, três, quatro, cinco As bananas estão no ar Um, dois, três, quatro, cinco Bananas pra você contar Cinco bananas flutuando Conte enquanto estão girando Veste os olhos bem quietinho Logo você estará dormindo Um, dois, três, quatro, cinco As bananas estão no ar Um, dois, três, quatro, cinco Bananas pra você contar Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco As bananas estão no ar Feche os olhos bem quietinho O macaquinho está dormindo Lava, 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 lava o carro Esfregue, esfregue, esfregue o carro Lava o carro cheio de lama Cheio de lama, cheio de lama Pegue o balde e o sabão Lava, lava, lava Lava, lava, lava o carro Não se esqueça de esfregar Esfregar, esfregar Para a lama se soltar Lava, lava, lava Lava, lava, lava o carro Carro agora está limpinho Que legal, está limpinho Mas se o papi estão sujinho Lava, lava, lava Banho, banho, hora do banho O papi está tomando um banho Tomando um banho Tomando um banho Esfregue, esfregue É pra tirar toda a lama Banho, banho Hora do banho Se isso agora é sua vez Tome um banho na banheira Não se esqueça de esfregar Toda a lama Banho, banho Tome um banho Esfregue, esfregue É na banheira Banho, banho Tome um banho Pra tirar toda a sujeira Todo mundo está limpinho Está limpinho Está limpinho Hoje o dia foi legal Foi especial Hora da pizza Que fome Pegue a massa O molho O queijo E o peperoni Sim, espalhe Tudo é a sua vez Um, dois, três Quatro, cinco, seis Pisa, pista Pra você e pra mim Pisa, pista De peperoni Pisa, pista Pra você e pra mim Peque o peperoni E coloque Na pizza Fazem um, dois, três Quatro, cinco, seis Seis peperoni Um, dois, três Quatro, cinco, seis Seis peperoni Cadê o peperoni Que estava aqui? Macaquinho Comeu tudo Não pode resistir Ei, macaquinho Não pense que eu não vi Sua boca está suja Não pode mentir Pizza, pista Pra você e pra mim Pizza, pista De peperoni Pizza, pista Pra você e pra mim Pegue o peperoni E coloque Na pizza Assim É hora de cortar A pizza Pupi Separe as fatias Com o peperoni Vamos contar Mais uma vez Um, dois, três Quatro, cinco, seis Pizza, pista Pra você e pra mim Pizza, pista De peperoni Pizza, pista Pra você e pra mim Pegue o peperoni E coloque Na pizza Assim Vamos brincar com Pupi e Seis Isso me faz feliz Só precisa encaixar Sim, Pupi Você é esperto pra danar Quadrado, círculo, triângulo São as formas que temos de usar Quadrado, círculo, triângulo Qual peça você vai encaixar? Agora é a sua vez Quantas formas você vê? Quadrado, círculo, triângulo Um, dois, três Um, dois, três Vamos brincar com Pupi e Seis Qual pecinha vai servir? Você consegue encaixar? Sim, Seis Você é esperto pra danar Quadrado, círculo, triângulo São as formas que temos que usar Quadrado, círculo, triângulo Qual peça você vai encaixar? Agora é a sua vez Quantas formas você vê? Quadrado, círculo, triângulo Um, dois, três Encaixando as pecinhas Quantas formas você vê? Quadrado, círculo, triângulo Brincando juntos com Seis e Pupi Agora é a sua vez Quantas formas você vê? Quadrado, círculo, triângulo Um, dois, três Agora é a sua vez Quantas formas você vê? Quadrado, círculo, triângulo Um, dois, três Joga a bola Pegue a bola Vamos contar jogando a bola Pupi e macaquinho Joga a bola Vamos contar jogando a bola É isso aí Você conseguiu uma vez Vamos tentar chegar até três Choga a bola Pegue a bola Vamos contar jogando a bola Pupi e macaquinho Joga a bola Vamos contar jogando a bola Um, dois, um Choga a bola Pegue a bola Vamos contar jogando a bola Pupi e macaquinho Joga a bola Vamos contar jogando a bola Um, dois, três Jogue a bola, pegue a bola Vamos contar jogando a bola Vamos tentar pegar a bola cinco vezes Pupi e macaquinho jogam bola Vamos contar jogando a bola Um, dois, três, quatro Jogue a bola, pegue a bola Vamos contar jogando a bola Legal, nós quase conseguimos Pupi e macaquinho jogam bola Vamos contar jogando a bola Um, dois, três, quatro Cinco Bom trabalho, você conseguiu Jogue a bola, pegue a bola Vamos contar jogando a bola Um, dois, três, quatro, cinco Jogando e cantando é assim que eu brinco Jogue com força e bem altão Não deixe a bola cair no chão Um, dois, três, quatro Cinco Vamos para a praia Porque já chegou o verão O dia está lindo Vai ser só diversão Vejo os caranguijos dando oi Dando oi, dando oi Vejo os caranguijos dando oi Nós vamos para a praia Nós vamos para a praia Vamos para a praia Porque já chegou o verão O dia está lindo Vai ser só diversão Olha os golfinhos ali pulando Ali pulando, ali pulando Olha os golfinhos ali pulando Nós vamos para a praia Nós vamos para a praia Vamos para a praia Porque já chegou o verão O dia está lindo Vai ser só diversão Castelos de areia são legais São legais, são legais Castelos de areia são legais Nós vamos para a praia Vamos lá Vamos para a praia Porque já chegou o verão Vamos nos divertir Bopi, sis e macaquinho Fazendo você sorrir Curtindo juntos aqui na praia Eles vão brincar e pular E pra tudo ficar mais legal Não esqueça de cantar Vamos para a praia Porque já chegou o verão O dia está lindo Vai ser só diversão Vamos para a praia Porque já chegou o verão O dia estava lindo Que pena que acabou Vocês foram passear De carro pelas ruas A contar Os carros que passavam Sem parar De um até dez É assim que se faz Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez Vamos cantar Vamos aprender a contar Todo mundo Todo mundo junto com Popi, sis Aperte a buzina E vamos repetir contando Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez É a festa do arco-íris Que vai começar Bexigas vermelha, laranja e amarela É a festa do arco-íris, vem participar Tem verde, azul e até roxa Nossa festa vai ser muito legal Tem bexigas coloridas Qual a cor que você acha especial? Escolha a sua favorita Combinando com suas orelhas Popi está vestido de azul Você consegue adivinhar sua cor favorita? Claro, Popi gosta de azul É a festa do arco-íris que vai começar Bexigas vermelha, laranja e amarela É a festa do arco-íris, vem participar Tem verde, azul e até roxa Olha a gravata da Ziz É roxa igual um macaquinho Mas a cor favorita dele é amarelo Igual as bananas Uh, uh, uh É a festa do arco-íris que vai começar Bexigas vermelha, laranja e amarela É a festa do arco-íris, vem participar Tem verde, azul e até roxa Vermelha, laranja e amarela Verde, azul e roxa É a festa do arco-íris que vai começar Qual a sua cor favorita? Escolha e vamos brincar São todos curiosos